Música Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vou trazer aqui um jogo de Rolling Sky Eu não sei jogar isto aqui É muito bem Mas vamos tentar jogar Primeiro nível Eu só vou fazer um bocado Disto aqui Nós temos uma bala Temos direito ao final Mas é difícil Esta parte aqui é fácil Oh É assim que nós nos lixamos E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.